Vem, Fê, vem de oração Vem o teu coração Na presença de Deus de Arna Mas só podes fluir o que estáis a pedir Quando tudo deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o meu ser Ele controla Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração que aceita Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares voltar Quando tudo perante o Senhor Estiver E todo o meu ser Nele controla Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Se orares, porém Sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus Não sentir Não sentir Que tua alma se abriu Tudo, tudo Deixado voltar Quando tudo perante o Senhor Este pé Este pé Este pé E todo o meu ser Ele controla Ele controla Só então há de ver Que o Senhor Que o Senhor tem poder No altar 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 Que o Senhor Seu imenso poder No altar